Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adela, aqui do canal Deixando Rastro. Usados da semana no ar, tá? Feliz sábado, né? Feliz, um ótimo fim de semana aí pra vocês. Um ótimo sábado aí pra vocês. E começamos mais um Usados da Semana, sua série de todo sábado aqui neste canal, tá? Tudo que eu usei nessa semana, óleo de corpo, hidratante, perfume, cabelo, tudo. E eu vou começar logo pelo que eu tô usando hoje, tá? Avião passando. Voltamos, o avião já passou. Bom, eu tô usando hoje o Craze & Choices da Boticário, tá? Delícia. Faz tempo que eu não usava ele. Tava umas semanas aí sem usar esse perfume. Forte, tá? Perfumão. É perfume mesmo. Perfumão, tá gente? É perfume baladeiro. Então, eu tirei ele pra usar hoje, que tá um tempo frio, amaneceu chuva. Desde ontem amaneceu uma chuva aqui no Rio, né? Na minha cidade. Então, tirei Craze & Choices pra usar hoje. Com ele, eu estou usando o meu Vazenol Nutrição do Cacau. Cheiro achocolatado. Um cheiro de cacau, tá? Cacau, chocolate amargo. E pra mim, eles combinam super. E eu tô usando hoje esse Vazenol Nutrição do Cacau, nesse sabadão, tá? E aí, esse parzinho cheiroso aí. Usei também nessa semana, assim, de perfume, assim, mais sedutor e tal. No começo da semana, fez calor, né? Fez bastante calor aqui na cidade. E depois do meio da semana pra cá, só frio e chuva. Então, aproveitando aí esses tempos cheirosos, né? Eu também usei esse tempo frio, né? Usei essa duplinha aqui, que foi o Sex Woman Night da Paris Elysees. E o Delicious Care, né? De manteiga de KLT e baunilha. Esse hidratante aqui é sensacional. Muito bom, muito bom. Muito cheiro gostoso, gente, de baunilha. Que cheirinho bom de baunilha, tá? Ele é um hidratante de farmácia, né? A gente acha ele aí por R$8,00. Muito gostoso. E como ele tem um cheiro de baunilha, ele combina com o Sex Woman Night, que também cheira baunilha, tá? Que também é uma baunilhada. Cheiro elegante. Um cheiro sofisticado. Um cheiro que me agrada muito. E um dos meus perfumes preferidos da vida. Então, usei esses dois aqui. Hoje, muitos aviões passando, né? Muitos aviões aí, né? Querendo dar o ar da graça aqui no vídeo. Usei também nessa semana um dos tabus, o meu favorito, que é o tabu segredos, tá? Que não é segredo também pra ninguém, que ele é meu favorito. Cheiro de violetas, bem cheiroso. Gosto muito de usar esse perfume. Esse perfume, eu acho que ele não vai demorar pra acabar, não. Se eu tirar pra usar toda semana, ele vai bem rápido, ó. Ele não tem borrifador. Fiz essa dupla aqui, tá? Como eu tava há muito tempo sem usar o paixão irresistível, eu fiz essa dupla com o tabu segredos. Deu certo? Deu. Deu certo? Ficou bem legal, tá? Porém, se usar só o tabu segredos, ele fica mais refrescante. Usando com esse hidratante, ele tampa um pouco a refrescância. Fica cheiroso? Fica. Só que ele já fica mais fechado, tá? Porque esse aqui é um atalcado floral mais fechado. E esse aqui já é fresco, uma violeta fresca. Então, fica mais fechado. Mas combina, tá? Combina. Dá super certo. Então, se você... Assim, pro frio, dá super certo. Agora, com calor, se você quer continuar refrescada. Isso aqui é super refrescante, gente. Delicioso esse tabu. O tabu vale super a pena, gente. Super a pena mesmo. Eu gosto muito. Pra mim, é o melhor dos tabus. Esse aí. E eu tô atrás agora do rosa, tá? Gosto muito. Aí, eu usei também nessa semana. Essa duplinha aqui de cereja, tá? Que foi o Yes I Am de Cacharel. Ele tem um cheiro de cereja mentolado, tá? Ele apareceu no vídeo de tag, né? Que saiu essa semana. Ele tem um cheiro de menta muito refrescante. Ele é muito gostoso. Ele tem nota de leite. Ele tem nota de... Ele tem nota de cereja, eu acho, gente. Porque ele tem cheiro de cereja. Não lembro se ele tem nota de cereja. Mas deve ter. Porque é puro cheiro de cereja house aqui. De house de cereja. E pra acompanhar o Yes I Am, eu usei o Paixão Tentadora, tá? Também cheiro de cereja. Esse aqui não é novidade. Eu vou usar um direto. Esse aqui não vai demorar também pra acabar, não. Esse aqui faz uma pá perfeita. Porque são duas cerejas. Então, doceria, tá? Esse aqui já é doceria. Já entra na classe doceria. E vale super a pena os dois juntos, tá, gente? Usei também... Esse aqui já foi no começo da semana fresca, tá? Que eu usei o meu Cutel ou Mandala Rive, tá? Ele é um perfume muito fresco. Ele tem um cheiro de rosas. Ele tem um cheiro muito elegante, tá? É um perfume que vale a pena. Ele não é um perfume caro. E é um perfume que dura muito aqui, tá? Dura bastante. Não é toda semana que eu tiro pra usar o Cutel. O Cutel, não. Ele não é doce. Ele tem o adocicado das flores mesmo. Mas ele tem cheiro de rosas. Então, se você curte cheiro de rosa vermelha. Aquela elegância das rosas. Uma mulher mais adulta. É esse cheiro aqui. E eu usei ele junto com o Monange SOS Firmador. Esse aqui eu já tenho falado pra vocês que eu tô gostando de usar, né? Tô tirando pra usar sempre. Esse aqui, ó. Não vai demorar também pra acabar, não. Ó. Deve tá por aqui. Tá por aqui. Porque ele tem um efeito bem legal na pele, né? Ele melhora um pouquinho a aparência aí da celulite e tal. Só que ele tem que ser usado com frequência, tá? Pra atingir os resultados. É usar com frequência. A pele firme em duas semanas tá prometendo aqui. Aí ele promete aí até a segunda camada. Ele vai nutrir até a camada, né? Mais interna, né? Da pele. E eu gostei do resultado dele na minha pele, tá? Tô gostando. Nos braços, nas costas. Muito bom. Então, valendo a pena. Tô gostando do Monange SOS Firmador. Umas coisas na mesa tem que colocar lá pra trás. Porque senão não vai dar espaço. Aí eu usei ele com cutê. E eu gostei muito, tá, gente? Eu tô um pouquinho rouca e eu tô falando um pouquinho mais baixo. Usei também nessa semana um que não vai demorar. Esse aqui, vocês vão ver que eu usei com vontade. Usei de com força ele, tá? Que foi o Muriel Lavanda, gente. Olha esse aqui. Vocês viram que não faz muito tempo que eu comprei esse aqui, né? E quando eu tiro pra usar, é pra usar. É pra usar, é pra usar mesmo. Gente, esse daqui é muito cheiroso. Ele tem um cheiro atalcado, bem atalcadinho até. Tem um cheiro bem atalcadinho. E quando fica nos lençóis, ele fica mais atalcado ainda. Então, o que eu tenho feito também com ele? Eu boto, assim, boto um pouquinho no travesseiro. Ele fica projetando, tá, gente? Na cama, assim, troca os lençóis de cama. E, assim, bota os lençóis de cama lá, novinhos, cheirosos. Troca as frônias. Bota na frônia, bota nos lençóis, tá? Depois de um tempo que você vai entrar no quarto, você vai sentir isso aqui projetando lá no quarto. Isso aqui é muito interessante, gente. É muito cheiroso, tá? Deixa o quarto bem perfumado, com cheiro de limpeza. Deixa o quarto com cheiro de quarto limpo. Lençóis limpos sempre, sabe? Adoro, adoro, adoro. E usei ele junto com o erva doce, tá? Não tem nada a ver com lavanda? Não tem nada a ver com lavanda, mas é tão refrescante quanto o lavanda. Tá? Quis usar ele porque, assim, se for pra usar só o creme, eu queria usar uma colônia. Eu usei o Muriel de lavanda com o erva doce. Adoro esse hidratante. Esse cheiro desse hidratante. É muito gostoso pro calor, gente. É muito gostoso. Isso aqui, quando acabar, eu vou querer outro. Porque, ai, muito cheiro de sabonete, cheiro de banho gelado, sabe? Tem cheiro de banho gelado com sabonete bem perfumado. Adoro, adoro. Esse tá sendo um queridão agora nesses tempos. Até pro frio fica bem gostoso. Fica mais frio ainda. Fica mais gelado ainda. Então, eu gostei bastante, tá? E eu usei aqui o Scala Erva Doce com o Muriel de lavanda, que tá quase indo embora. Vou deixar aqui atrás. E eu usei também nessa semana. Ainda vamos entrar em Muriel e colônias de bebê agora, tá? Eu usei nessa semana pra dormir. Nessa onda aí de dormir agora, eu usei o Muriel Mami. Tá? Usei o Mami. O Mami tem um cheiro de bebê, tá? Ele vai na vibe do Baby Smell da Avon. Vai bem na vibe aí do Baby Smell. É bem cheiroso, tá, gente? É bem gostosinho. Também tem uma projeção legalzinha, tá? Igual lavanda. Mas um dástico de lavanda projeta mais. Esse aqui, ele é bem legal pra você dormir e relaxar, tá? Ele já tem os sapatinhos de neném aqui, né? Mostrando que é mesmo uma coisa pra lembrar bebê. E eu gosto muito dela. Aí eu usei ele, a Muriel Mami, com o Johnson's Baby Hidratação. Esse aqui eu tô colocando pra jogo pra ir pro acabados também, tá? E ele vai acabar e eu vou comprar outro de frasco novo. Ai, gente, é uma delícia, tá, gente? Isso aqui é bem gostoso, bem cheiroso. Cheiro de bebê. Hidratação forte, tá? Tem uma hidratação pesada isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Parece de bebê, né? Mas hidrata de verdade, tá? Tira uma noite pra usar isso aqui. Usa isso aqui uma semana. Hidrata de verdade. Uns três dias aí você já vai sentir diferença. Hidrata muito bem e tem um cheiro muito agradável. E combina com tudo que é de bebê, né, gente? Aí eu usei também o Johnson's Loção Hidratante com outro cheirinho de bebê. Que foi um dos perfumes que eu fiz, né, na semana passada. Que foi Mamãe Bebê, tá? Usei esses dois aqui com Mamãe Bebê. Tirei uma noite pra dormir com esse cheirinho aqui. E o que eu posso dizer pra vocês? Essência boa, tá, gente? A essência é boa. Boa, boa, boa. Ele durou na minha pele. Quando eu fui dormir, eu usei duas vezes. Usei tanto de dia quanto à noite. Dormindo, ele durou a noite toda, tá? Não ficou projetando forte. Não ficou, tá? Ele tem um cheiro de lavanda, né, nesse Mamãe Bebê. Mas num dia normal ele dura três a quatro horas, tá? Como se fosse, assim, um pouquinho, um boresplash do Mamãe Bebê. Só que não tão boresplash assim. Ele tem um cheiro bem legal. Ele é muito parecido. Gente, ficou muito parecido. Muito parecido. Então eu recomendo. Se você quer fazer um perfuminho do Mamãe Bebê, recanto das essências. A essência deles são boas. Não estou sendo patrocinada, não. Mas esse aqui deu certo, tá? Tem outro que não deu certo. Mas eu vou falar pra vocês. Mas o Mamãe Bebê deu certo. É muito parecido, tá? Digamos que ficou assim, 85% a 90% parecido, tá? Com Mamãe Bebê. Ficou bem, bem cheiro de Mamãe Bebê mesmo, tá? Meu marido achou bem parecido. Ele conhece o cheiro, achou bem parecido. E dormi com ele, tá? Fiz o parzinho aqui com o Johnson Loção Hidratante Corporal aí da Johnson Baby. Vale a pena. Se vocês quiserem fazer, eu vou fazer uma grande agora, tá? Quero fazer uma de 50 ou uma de 100. Eu acho que vou fazer uma de 100. De 100ml mesmo, dessa aqui da Mamãe Bebê. Gostei muito. Adorei dormir com isso aqui. Dormi com isso aqui ficou um pouquinho nos lençóis, tá? De manhã eu estava sentindo o cheirinho dele na minha pele e nos lençóis. Porque à noite já faz mais friozinho, né? A gente deixa o quarto bem friozinho. E aí já dá mais certo. Então, assim, no dia normal. Dura três a quatro horas. Mas aí num dia comum que você vai dormir mesmo. Ele dura mais, tá? Dura mais tempo. Porque o tempo fica mais fresco e ele acaba durando mais na pele. Usei também... Desculpa, gente. Usei também aqui. Tô colocando pra jogo. Porque esse aqui também eu quero que vá pro vídeo de acabado. Acho que eu quero acabar já com ele pra comprar outro. Que é o Morango e Leite da Cuide-se Bem. Que vocês sabem, né? Que eu gosto. Não é mais segredo. Nunca foi segredo. Que eu gosto disso aqui. Gente, isso aqui é muito cheiro. Para. Para de cheirar esse creme. Para de cheirar esse creme. Porque senão eu vou querer ficar cheirando toda hora. Gourmand demais, gente. Esse hidratante aqui. Maravilha, gente. Maravilha. Isso aqui dá pena. Ó. Isso aqui tá oco já. Tá por aqui já. Isso aqui já vai acabar mesmo, tá? Já vai acabar mesmo. Isso que semana que vem já vai pro fim. E aí eu usei o parzinho aqui do Morango e Leite. O Body Splash. Bem um morango fresco, né? Tem um morango fresco, mas tem um adocicado bem docinho, tá? E uma coisa bem leitosa nele. Que é esse leite mesmo com morango. Muito bom. O hidratante dele já cheira mais a... Já ser uma coisa mais iogurte, sabe? Já ser uma coisa mais gourmand. Mais creme de morango com leite. Muito leite. E eu gosto demais dessa dupla aqui. Acaba, vou comprar de novo, claro. Mas já tá um tempo aqui. E eu quero acabar com ele. E aí eu tô colocando mesmo pra uso. Então morango e leite usado nessa semana. Mais uma semana de quarentena, né, gente? E de usados foram esses, tá? De perfumes hidratantes foram esses. Agora eu vou mostrar os óleos corporais que eu usei. Sempre tiro dois óleos corporais, né? Pra uso. E eu usei um, gente, que... Gente... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Como é que pode? Esse óleo aqui, gente... Ele foi um achado, assim, que... Ai, gente... Você quer uma noite maravilhosa? Tá? Você é casada, que é uma noite maravilhosa. Perfumada, gostosa. Seria elogiada. Óleo da Musa Passion. Óleo de pimenta. Gente, esse Passion aqui... Incrível, cara. Incrível. Que perfume. Que óleo perfumado é esse? Gente, aqui eu não preciso usar perfume, não. Preciso usar perfume, não. Ele vai hidratar, te perfumar e te deixar macia. Ó. Toma um banho bem, bem gostoso. Passe lá seu sabonete preferido. E vá se hidratar. Hidrate-se com isso aqui. Hidrata seu corpo, coxa, braço, barriga, passe. Deite, né? Deite e... Espere e verá. Espere e verá. Gente, que delícia de óleo, gente. Ele tem um cheiro de baunilha, tá? Eu sinto uma baunilha aqui muito bem gostosa. Como se fosse até uma calda. Só que essa calda é colocada uma picança. É colocada... É junto com se fosse uma calda de pimenta. Gente, incrível, cara. Vocês têm que conhecer isso aqui. Quando vocês verem, vocês peguem, tá? Um óleo super perfumado que vale muito a pena. E realmente deixa a pele mais macia. Porém, ele é extremamente perfumado, tá? Vai brigar com perfume, sim. Ele vai brigar com perfume. Então, usem ele, assim, quando você quiser dormir mesmo com óleo corporal. Fazer hidratação na sua pele com óleo corporal. Uma massagem aí. E sejam felizes. Sejam felizes. Vocês estão me entendendo, né? Sejam felizes. Aí eu usei de óleo corporal, assim, pra hidratação mesmo, num banho. Ai, gente. Usei isso aqui, tá? E eu gosto do cheiro dele, tá? Eu disse que eu não tinha tanta simpatia. Não é tão amável quanto o Pássaro, claro. Mas hidratação forte. Evercare Amêndoas Doce, tá? Usei esse óleo corporal no banho da Evercare. E eu posso dizer pra vocês que foi um bom óleo. Deu certo na minha pele. Desculpa, gente. Deu super certo na minha pele, tá? Ele tem um cheiro de amêndoas doce mesmo. Tem cheiro de amêndoas doce. Aquela amêndoas, uma coisa até meio natural, sabe? Da amêndoas doce no meio natural. É, não achei muito sintético, não. Né? Fazendo e uso, assim, agora acostumando com cheiro. Não achei, não. Cheiro sintético. Ele tem cheiro de amêndoas doce mesmo, tá, gente? Aí ele vai hidratar e proteger a pele. Esse aqui eu comprei numa dessas compras de farmácia aí, tá? Você dá uma olhada aí. E aí ele tem aí, contendo aí a vitamina E, tá? Ele vai conter a vitamina E. Hidratação boa. Ele deixa a pele bem nutrida, tá? Ele deixa macia também. E ele dá aquele aspecto assim. Ele é um tipo do óleo que quando a gente usa no banho, depois que a gente... Aí eu tiro, né? Eu uso no banho e tiro. E também pode ser usado nos cabelos. Usei um pouquinho nos cabelos e também deu certo, tá? Não ressecou. Deu certo mesmo no cabelo. É um bom óleo, tá? É um bom óleo por um preço bom. Paguei barato nesse óleo aqui. Eu não lembro, gente, se eu paguei 5 reais. Eu não sei. Mas foi um preço bem baixo. Bem baixo mesmo que eu paguei nesse óleo aqui. Então, assim, ele dá aquele efeito meio... Como se eu tivesse feito banho de lua. Sabe? Quando você faz banho de lua. Tem uns óleos aqui que tem esse efeito. O Muriel no banho também faz o mesmo efeito. O amêndoa de colágeno faz um efeito banho de lua. Sabe? Quando você usa no banho. Você ensabora bem ele no banho. Fica um tempinho. Tira. E dá um efeito de banho de lua. Quer ver se você experimenta e me conta. E esse aqui também tem o mesmo efeito, tá? Tem efeitozinho de banho de lua. Usado no banho. E eu gostei. Olha, eu usei bastante esse aqui, tá? Usei uns 3 ou 4 dias seguidos isso aqui no banho. Esse aqui eu usei 2 dias. E eu tô apaixonada. Apaixonada. Ai, gente, que cheiro gostoso. Que pimenta. Pimenta bem feita, hein? Pimenta com perfume aí, bem feita. E pra encerrar o vídeo, né? Que já tá ficando longo. Eu usei no meu cabelo um hidratante que eu já falei pra vocês, né? Dessa máscara essa semana. No vídeo de copinhas. Que deixou meu cabelo bem perfumado. Ele deixou meu cabelo solto. Ele deixou meu cabelo brilhante. Que foi o Monange Hidrata com Poder. Esse creme de tratamento aqui, eu fiquei pensando. Realmente, que boba que eu fui de passar na farmácia e não tava nem aí pro Monange, gente. Eu não sei. Assim, no passado eu já cheguei a usar um shampoo e um condicionador da Monange que eu não gostei. Mas não foi esse rosa, não. Faz tempo, gente. Uns 2 anos atrás eu cheguei a usar. Eu acho que foi verde. Eu não sei. Teve algum Monange que eu usei que não rolou no meu cabelo. E talvez por aquela lembrança daquela sensação de ter usado aquele Monange. Eu achava que... Eu não queria usar Monange, sabe? Achava que o Monange não ia dar no meu cabelo. E, gente, essa máscara aqui é perfeita. É perfeita, gente. É perfeita. Cheirosa. É consistente. É, sabe? Ela vai distribuindo bem no cabelo. Ela é econômica. Gente, eu tô apaixonada. Ela vai combater realmente os 4 sinais do ressecamento, né? Que é o que ela promete aqui. Só que, assim, ela realmente cumpre o que ela tá prometendo aqui, ó. Menos frizz. Sem brilho. Ela vai dar muito brilho. Tá? Ela vai deixar o cabelo, ó. Sem aspecto áspero. E sem frizz, né? E nada quebradíssimo. Verdade, gente. Pra pentear ficou muito bom. E eu usei só a máscara. Eu tinha usado só a máscara. E, assim, o efeito foi extremamente perfeito no meu cabelo. E encerro aqui com a favorita da semana. Que foi essa máscara aqui. Favorita da semana, gente. Tirei ela. Vou usar ela de novo, tá? Eu acho que eu vou fazer a hidratação com a ampola. Com ela no dia de hoje, né? Hoje a tarde é dia de eu fazer também. Então, a tardinha, assim, eu vou estar passando aí a esse creme aqui. E vale super a pena, tá? Gostei muito. Aprovada. E conheçam essa máscara. Então, os usados da semana foram esses, tá, gente? O filme de todo sábado. O filme que já tem 20 minutos de vídeo. Então, um grande beijo. Um ótimo fim de semana pra vocês, tá, gente? Tudo de bom aí pra vocês. Aproveitem o fim de semana de vocês. Fiquem cheirosas e perfumadas. Cuidem dos cabelos, dos fios, do corpo e de tudo mais. Tá? Um beijão e bom café. Tchau, tchau.